99961773 é o número do novo WhatsApp para você participar ou pode botar o registro. Essa é a círcula, tem de bola, a mesa de lá. Quando a lua, quando a lua do céu surgiu, a chuva então caiu. Tá começando o desfile, você vem o intérprete da Língua César. Pele dourada, pele dourada de um sonho concebido, nos balas construídos, no tecido do seu pai. Volta, volta que segura a tradição, o menino corre o mundo, reducia a ambição. Ensinamentos do budismo proferiu, o Oriente ao Ocidente como logo. Sai do chão! Flores e seus ideais, a imagem esculpida, a fé que nos traz. Um mosteiro que cultiva, sem filosofia. O Sama já falando de um mosteiro. Vem aí, a Jucutuquara. Para você que está chegando agora, depois da Jucutuquara vem a Boa Vista. A escola de Cariacica, que esse ano vai falar da cidade de Viana. Depois da Boa Vista a gente tem a Mug, atual campeã, uma cidade unida da glória. A Jucutuquara, Boa Vista e Mug. Mug vem a chumar, vem numa galeria, vem homenagear o mero, uma cena. Depois da Mug vem a Chegou que Faltava, Escola de Goiabeiras. Chegou que Faltava, esse ano vai falar do Teatro Glória, hein? Vamos ter Teatro na Avenida. Depois a Chegou que Faltava, seguindo a ordem, é o Nido da Piedade. Vai contar a história da própria comunidade. Piedade, daqui a pouquinho também. E, fechando o desfile hoje, a gente vai ter o mundo árabe. Pega no samba, vai trazer riqueza do mundo árabe. Essa é a sequência e a ordem que você acompanha essa noite aqui na TV Gazeta. Já está valendo o desfile da Jucutuquara. Concentração, ano e comete. Ei, Mário, estou aqui do lado do primeiro casal, do lado de Bernadette Radizal, ex-presidente. Única presidente, mulher da Liga até hoje. O que você espera do desfile da Jucutuquara, Bernadette? Ai, olha, espero tudo. Estou com muita esperança, estou com um coração muito feliz e acho que vem o campeonato. Deus quiser. Maravilha, maravilha. Bernadette motivada, animadíssima. Já, Seandora, eu estava comentando sobre a questão da harmonia e evolução. O carnavalesco gostou de ser a segunda, disse que isso ajuda muito na evolução da escola porque é mais fácil manter as pessoas que vão desfilar ali, concentradas, e realmente sair no número que eles esperam, que é de 1.800 componentes. Isso porque depois as pessoas vão dançando, podem ir embora, vão querer, ou podem ter bebido um pouquinho também. Você acredita que isso ajuda mesmo? Essa história de ser primeira, segunda, tem esse lado. Justamente porque muita gente não quer desfilar em uma escola que vai desfilar mais tarde, porque vai ficar cansado, ou porque só vinha para desfilar e não para assistir. Porque quando você vai assistir, tudo bem. Você está aqui ou em qualquer lugar do seu gol, e depois você vai lá para trás e volta. Então, eu acho que o Oswaldo tem razão em dizer isso. Deve vir grande. Deve vir grande, então, em Ajucutuara, com 1.800 componentes. Vanessa Calmona, concentração. Oi, Vanessa. Ei, Fabiola, estou do lado de Shirley Moura, rainha de bateria da Ajucutuara. Olha o luxo dessa fantasia da Shirley Moura. Qual é a sua expectativa, Shirley, para esse desvio? A minha expectativa é que a gente leve a oitava estrela, claro. A gente está precisando. E a escola está muito bonita. Vocês vão ver de casa, vocês vão ver. Toma um pouquinho para a gente, então mostra o que você vai levar. Essa é a rainha de bateria da Ajucutuara, eu volto com vocês. É, Shirley Moura está vindo como flor de lótus. Ela falou que nesse ano ela não usou penas, não quis usar penas na fantasia dela. Ela está usando um material alternativo, chama Etaflon. Etaflon é um material diferente que lembra um macarrão. Sabe aquele macarrão que a gente usa em piscina? Sim. Para não afundar? Então, é um material parecido com isso no posteiro. Deve ser esse pedacinho branquinho aí, né? Está vendo? Bonita a fantasia, é. O discurso é esse aí da Escultuara. Está todo mundo dizendo isso. Ó, queremos oitava estrela. Ano passado fomos vice, esse ano queremos ganhar o título. A escola vem com esse discurso, todos os seus integrantes dizendo isso. É, e a Shirley está usando a fantasia flor de lótus. É, uma representação do budismo muito grande. E é curioso que outras escolas também estão dizendo isso. É. Estão atrás dessa estrela também. Vamos cantar o samba da Escultuara? Está já esquentando? Vamos cantar esse samba que fala de budismo, do Japão, do mosteiro. E vai embora a estação, chega a renovação. Se elegeras cobre o céu, para festejar o grande dia, na busca da mais furadação. Vamos para a que bancada? No meio da galera agora, Elton Ribeiro. Se o pessoal está curtindo, está animado aí, Elton? Ô, Mário, ó, isso aqui responde para vocês. Vocês estão animados ou não estão? Olha só, é. Jardim da Penha. Jardim da Penha de onde? Vitória. Vitória que vai. Jardim da Penha. E você? Vila Velha. Vila Velha, o que mais? Lá da Praia Chitapatuca. E aí, está esperando que isso, ó. Jucu do Quara. E aí, a Jucu do Quara que está agora, hein? Tudo bem. Tudo bem. E, ó, tem uma galera ali, ó, no marketing da Rede Gazeta, que está distribuindo alguns brindes da novela renascendo, aquela que tem o jeito de barco, o cara empiou o pagão, tudo mais. E a novela está top, na Globo. Vai lá, o povo do Quara. Está com você, Jardim da Penha de onde? Está com você. Obrigada, Elton. Vamos lá para a concentração. Parece que tem um problema no carro, lá da Jucu do Quara, hein? Que pena. Oi, Anny, mostra para a gente o que está acontecendo aí. Ei, Fabiola, teve um pequeno problema aqui no carro, o Abriá, ele primeiro atrasou para colocar os destaques, que na verdade são componentes da Velha Quarta, ali naquele primeiro andar do carro. Estava com um probleminha para eles desembarcarem da empilhadeira e subirem nesse primeiro andar do carro. Depois, o carro saiu e agora acendeu. Ele estava apagado até minutos antes, mas agora acendeu e está tendo todos os efeitos de imagens, de fumaça que tem aqui também e, olha só, chegou a abrir um buraco aqui na concentração, mas esse buraco não chegou até a linha amarela, ok? A Velha Guarda, que é a ala que está logo em frente, a ala dos compositores, seguraram a escola e o buraco não chegou à linha amarela. Agora o carro Abriá está conseguindo chegar aqui no primeiro recurso de bateria e vai avançar sem problema nenhum aqui na linha amarela da avenida, sem prejudicar o andamento. Mais bom. Mais bom. Um probleminha já solucionado, bem aí, com a energia da Jucutuquara. Era uma preocupação da escola. A Jucutuquara monta os seus carros aqui no Sambon do Povo, no terreno aqui, e esses eram os carros grandes e eles estavam preocupados com como tirar os carros desse terreno. A ideia foi quebrar o muro. Quebra o muro do terreno e assim a oportunidade para fazer a manobra. Pelo que parece, assim foi feito na Jucutuquara já na avenida, já. Sim, e ela ainda dividiu esse ano com a Andaraí, então o espaço ficou bem menor. No ano passado eles tiveram carros quebrados por causa disso, da dificuldade de sair. Eles falaram, não, esse ano nós vamos fazer diferente. Vamos quebrar os muros antes para poder passar. E aí passar a Jucutuquara e passar a Andaraí também. Tá um colorido, bonito no Sambon do Povo da Sol, começando o desfile da segunda escola. É do que homenageia o Budismo e o Mosteiros em Budista, né? Faz 50 anos agora. A escola vai se dedicar mais a contar a história do Budismo e do Mosteiro relacionada ao Japão. Lembrando que esse Mosteiro é o maior da América Latina. Esse nosso. Daqui a pouco você vai ver no carro a abriá-las. Uma novidade, hein? Na coruja, que é o símbolo da escola. Coruja de kimono? Para de spoiler, Mário. A gente fica só de casa, vai ficar na expectativa. Isso, para criar expectativa. Será que ela está de samurai? Será que ela está de samurai? Está fantasiada pela primeira vez, hein? É a coruja da Jucutuquara. E a escola conseguiu, né? Cumprir 98% do projeto original. É muita coisa já, assim. Muita coisa. É, porque geralmente as escolas vão mudando, assim, de acordo com o orçamento, né? Não, mas eu conversei com o Polenta, que é o Rogério, presidente da escola. E ele disse que ele estava tudo nos conformes. O carnavalista Rosal estava feliz da vida. Estava, em qualquer... 98% do que foi projetado, a gente vai levar para a vinheta. E olha só, eles usaram muitos tecidos, porque as fantasias remetem a kimonos, aquelas vestimentas, né? Japonesas e tal. E isso... Eu falei que as lojas de tecidos da cidade ficaram sem tecidos, né? Ah, porque eles usaram muito tecido. É, e o Oswaldo Garcia Carnavalesco falou que ia abusar das cores também, hein? O Cutucuara deve vir bem colorida. E ele falou que gosta de abusar das cores, porque as cores, elas, se tiver algum defeito, elas escondem melhor. Porque se você tem poucas cores, aquela coisa mais monocromática, o defeito pode aparecer mais fácil. É, ele não se prende muitas cores nesse ano. As cores nesse ano já parecem no pavilhão. Daqui a pouco, você que está em casa, pode fazer uma brincadeira com a sua família, como se você fosse um jurado. Porque nossas câmeras estão posicionadas exatamente na cabine dos dados. Então a gente vai detalhar o trabalho da pessoa do frente, as alas, os carros alegóricos. Assim que a escola avançar na avenida e passar na primeira cabine, aí você de casa pode sentir um jurado e avaliando o desfile. Concentração. Anny Comete. O que está acontecendo aí, Anny? Olha só a concentração dessa composição do Abre Alas aqui, Mário. A orientação do carnavalesco Ronaldo é que alguns deles fiquem sérios assim, como se estivessem meditando mesmo, viu? E ela, pelo que eu estou vendo, está conseguindo. Eu estou aqui falando com ela, não está nem me olhando. Vamos ver os outros como é que estão. Ela já está um pouco mais animada, já está conversando, o pessoal. Aqui atrás o pessoal não conseguiu, não consegue meditar. Estou muito feliz quando for a caminhão. É, não dá para meditar mesmo, não. Desfile, 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 samba, tem que manter a alegria. E essa intervenção da Anny dá uma dimensão também, como é grande o carro. Ela foi andando e o carro não acabava, né? Várias cabines ali e o pessoal participava dentro do carro. Está grandioso o desfile. E com aquele gesto, que é o gachô, né? Com as mãos espalmadas, as pessoas ali do carro. Hashtag Gazeta na Folia. Se você participa conosco, ligadinho na transmissão do desfile. Pela melhor emissora. Obrigado, amigo. Parabéns pela cobertura. Bom trabalho. Venâncio Mendoza. Valeu, Venâncio. Pela melhor emissão. Enredo desafiador, né? Sala de budismo, na religião, na cultura japonesa. Mas Oswaldo é um grande artista, ele sabe lidar bem com isso. E eles foram até lá e fizeram pesquisa de campo também. Eles participaram, os monges participaram. Inclusive da escolha do samba enredo, né? Oswaldo Garcia explicou isso, que eles participaram de tudo. Inclusive da escolha do samba enredo. Bora para a concentração. Anny com a mete. Gente, eu estou aqui com o Rita, que é uma das herdeiras da Jucutuquara, né? Família tradicional. E você estava com o barracão na sua casa. A fantasia que você fez já passou? Já passou. Nós fizemos várias fantasias lá em casa. Foi maravilhoso. A gente ajudou todo ano, nós estamos juntos com a Jucutuquara. A família não larga, né? Foi uma coisa que a minha mãe deixou. Todas nós trabalhamos de Jucutuquara. Dona Leda, querida, onde você estiver, um beijo para a senhora. Está orgulhosa? Dona Leda, infelizmente, não está mais com a gente. Vai ser minha irmã Regina, que é presidente do conselho. E nós temos várias delas também, né? Que faz parte. E nós estamos juntos com a minha dona diretoria. Maravilha. Obrigada, meu rio. Bom de si. Obrigado, Anny. E o pessoal que participa pela hashtag Gazeta na Folia, como é que está aí no G1? Vitor Ferri. Olha, não demorou muito, né? Os doguins agora estão dando o ar das caras aqui na nossa transmissão. Agora o Ruquinho, né? Aí o comentarista aqui que está em casa perguntou para a gente, né? Não sabe quem está mais animado. Se são os comentaristas da TV Gazeta ou o cachorrinho que está de olho na transmissão aqui da TV Gazeta, né? Amplia a foto dele então, Vitor, para a gente ver de pertinho o Ruquinho. O Ruquinho assistindo o primeiro desfile dele, né? Vamos ver, né? Deve estar animado também em casa, né? Aí a gente também tem outros comentários aqui, ó. Um outro videozinho. Na verdade, os telespectadores fizeram um gifinhozinho animado, né? Gazeta na Folia. Parabéns, TV Gazeta. Forte abraço. Mário Fabiola, Michele Raposo e Andréa Bessiani, lá de Vitória, participando também da nossa transmissão aqui ao vivo. Beijo, Michel e Andréa. Obrigado. Obrigada, gente. E aí vem Jucupuara, hein? Preenchendo já a avenida. Faz calor, até agora não temos previsão assim de chuva. Nem faz tanto calor, né? Agora com 25 graus. Bem agradável. Sem chuva, não é? Olha que maravilha. Lembrando que o enredo, Gachô, Caminhos da Sabedoria, foi feito pelo Clebio Júnior, que é um engediço muito conhecido, que está há 20 anos nisso, faz para várias exigências, não só para Jucupuara, fez para Boa Vista também e algumas outras. Anny Comete na concentração. Fala, Anny. Ei, Mário, estou aqui com lendária, que honra, gente. De Tatiana Paisano, por 16 carnavais, rainha da Jucupuara. O samba no pé está em dia, Tatiana. Com certeza. O samba está no pé, no coração, na alma. Jucupuara em busca da oitava estrela, esse ano, hein? Como é que é ver a escola, depois de tanto tempo de reinado e agora tendo que ficar quietinha, só com a camisa dos amigos? Olha, dá um aperto no coração. Mas é muito amor pela escola, então a gente vem independente de posição. Arriscam, Sambinha, para a gente, Tati? Quem é rainha nunca perde a majestade, Mário e família. Obrigado, Tati. Ele foi com o nosso comentarista aqui. Foi, no primeiro ano. Foi, no primeiro ano. Que é, essa é a sexta transmissão da TV Gazeta. Tem comentário na tela, olha. Ligadinho na transmissão do desfile pela melhor editora. Ah, é, é. Foi o Venancio, duas vezes. Você, Venancio, obrigado. Tem outra. Bruna, o que a gente pode esperar da bateria da Jucutuquara nesse desfile? O que a gente pode esperar da bateria, Bruna? Ó, pode esperar. Ela tá vindo com três boças aí, que o Mestre Gleitinho já assegurou que vai ter. 170 ritmistas. E vamos esperar que eles passarem a linha aqui, que eles vão apresentar. Essa aqui é a comissão de frente, hein? Nos caminhos da, me leva, me leva. Agora a gente vai passeando por cada quesito. Como se você fosse um jurado. Você vai avaliando conosco, e curtindo principalmente, né? Mas o Cavaliano curtindo os quesitos que a escola traz para a Avenida. Depois o Luba começa de frente, que daqui a pouco já se faz comentar. E vai para a estação, chega a renovação, cerejeiras cobre o céu. Para festejar o grande dia, na busca da mais muda. E a harmonia. E a grande muda, me iluminação. E agora a miscola, e agora a miscola. Humor é, gente! E agora a rapaz, tão bem que me faz. Já se viu a evolução da comissão de frente? Que o Carnaval Leusco Oswaldo aposta muito nessa comissão, hein? É, o Padre Calóquio tem uma experiência de Avenida. E ele está fazendo uma comissão que se chama O Nascimento de Buda. Com vários personagens. Tem o príncipe Siddhartha, Gautama, Buda, a deusa Lakshmi e tantos outros. E o elemento cênico que vocês estão vendo é o palácio, né? Siddhartha, Gautama. Lembrando que muita gente acha que o Buda é um só. Não, esse é o Buda histórico. É o príncipe que saiu do palácio e foi, conheceu a pobreza, a miséria. E foi daí que ele abandonou a vida de riqueza para se transformar num iluminado. Porque o Buda é o que desperta, o iluminado. E ele vai fazer, então, essa história de Buda. Está fazendo aí, diante dos nossos olhos, dos jurados também. Essa apresentação da história do nascimento de Buda. Patrícia Lóquio, a quem já se referiu, é o coreógrafo. Está ali, olha, aparecendo no cantinho. Sim, foi o que deu entrevista anteriormente, né? Eu sou curioso para ver a renúncia dos cabelos. Isso seria demonstrado na comissão de canto. É, vai ter. Pelo pela sinopse, vai ter. E tem também uma surpresa ali na Flor de Loto. Você, em casa, vai acompanhando conosco. Essa é a Jucutuquara, do bairro Jucutuquara, em Vitória. Presidente Rogério Sarmento. A Jucutuquara está nos Estados Unidos, na Flórida. Parabéns, TV Gazeta, pela transmissão aguardando a escola de Jucutuquara. Aí, olha aí, os Estados Unidos abriendo, acompanhando a nossa transmissão. Lembrando que essa comissão tem 22 componentes. E só é possível 15. Então, 15 aparentes que a gente possa ver. Mas estão escondidos. Então, vai ter uma troca de roupas no momento. Sempre 15 aparentes. Só podem aparecer 15? Só podem aparecer 15. Pode ter 80 ali escondidos, mas só podem aparecer 15. E aí, tem que ser com os ensaios, tem que ser muito bem estruturados para que não aconteça que, de repente, um ensaio se dá hora. Uma surpresa, uma surpresa. Agora, eles se escondem entre um outro. Agora, eu fiquei curiosa para ver os outros componentes saindo, então, hein, Jace? Para ver os outros, que outras fantasias eles vão apresentar. Essa é a comissão de frente da Jucutuquara se apresentando ali para os jurados. E você vai acompanhando conosco. O Daniel, esse de vermelho, ele está fazendo isso, justamente, é um momento de renúncia, né? É o príncipe fora do palácio. Está caminhando a renúncia das suas riquezas. É quase um teatro coreografado, essa comissão de frente, gente. Ali a troca, né? Está chegando a surpresa. Está chegando a surpresa. Lindo, lindo, lindo. A Isabel, Cristina Ferreira, está adorando. Obrigado, Isabel. Olha lá, soltando as bolas, Jace. Olha lá, as bexigas. Quero ver a flor que o óleo se abrir. Alguém te falou que vai abrir, Jace. Sim. Sim? Sim. Mas olha, é uma coreografia longa assim, né? Está se abrindo, parece, hein? Olha lá. A troca de personagem já teve, olha. Eu acho que já fizeram a renúncia dos cabelos ali, esse simbolismo, né? É isso. É a renúncia dos cabelos. São os monges, é. Gente, comissão de frente. Para começar, hein? Para começar o desfile da Jucutuquara. Jucutuquara que tem como carnavalesco Oswaldo Garcia. Diretores de carnaval, Rony Alencastre. Diretor de harmonia, Anselmo Adverse. Intérprete, Danilo César. Total de componentes, 1.800. 1.800 componentes. São 19 alas, 3 carros e um tripé e as cores da Jucutuquara. Verde, vermelho e branco. E o símbolo, a coruja, né? Que vai vir diferente. Fantasiada. Vai vir de samurai, a coruja. Pronto, Mário Bonel não aguentou, não. Já contou. A pessoa fica na expectativa. Será que essa era um samurai mesmo? É samurai. Ela vai vir de samurai. Pronto, ele já contou, então... Eu acho que é, Samurai. É samurai. Você está tendo a comissão de frente da Jucutuquara, que está fazendo um espetáculo aqui na avenida, gente. Olha o detalhe da maquiagem, figurino. Passando aí a comissão de frente. Gostou, Bruna? Gostei, inclusive passou uma artista ali, a Jaceara, que é lá de São Mateus. Promove muita arte lá em São Mateus, ativista lá de artística em São Mateus. Está aí na comissão de frente da Jucutuquara. Olha, essa que está subindo, provavelmente a deusa Lakshmi, que ela, a surpresa era essa. Ela sairia de dentro da flor de lote. Se a flor de lote só abrir uma pétala, pelo que eu vi ali. Ou quando abriu também a gente podia estar mostrando... Pode ser, pode ser. Olha o detalhe da coreografia, gente. Olha a maquiagem, olha tudo o figurino, Jaceara. É uma coreografia arrojada. Eu falei com o Patrick. Nossa, você acha que vai realizar tudo isso difícil, né? Nossa, e longa, né, Jace? É grande, é contar uma história. E esse elemento cenográfico ficou pronto essa semana. Quer dizer, eles tinham que ensaiar ainda nele. Nossa, uma semaninha então ensaiando. Aí, a ala monge budista passando agora na avenida. Aí, a ala monge budista, já fala logo o monge. A ala monge budista, e aí já se apresenta o primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira. Imigração japonesa para o Brasil, mestre de sala, Westway Blank, 36 anos. Ele é técnico de eletromecânica. E mestre de sala? E a porta-bandeira, Alana Marques, que é professora na avenida. Acompanhe. Eles estão voltando uma parceria, porque ano passado elas estavam na Andaraí, ele na Piedade. E voltam agora na Jucubuara. São muito amigos, tem uma sintonia muito grande. A maioria dos mestres de sala e porta-bandeira tem uma sintonia, uma coisa fora do carnaval, de amizade, de família. E Alana é uma veterana da avenida. Ela tem 16 anos com porta-bandeira. E essa fantasia dela, uma fantasia grande, ela traz um navio, que é o navio que trouxe os japoneses para o Brasil. É o Kassatomaru. Para fazer esse figurino do casal, o Oswaldo estudou os cursos que eles tinham em outras escolas, o que eles gostavam de se vestir, o biotipo dos dois. Foi uma conversa que eles tiveram em conjunto. O primeiro casal de mestre, sala e porta-bandeira da Jucubuara. Mestre de cerimônia, Bernadette Ladislau, ex-presidente da Jucubuara, que deu alguns campeonatos para a escola da Bernadette. É a visão do jurado, gente. Como se você fosse com o jurado, está vendo isso aí, você está vendo. Não vê a avenida? A TV Gazeta leva até você. O desfile e com essa visão privilegiada. Uma bela imagem. O que pode acontecer com o casal de mestre Sari e porta-bandeira perder ponto, gente? Só se cair a bandeira, já. Não pode atrapalhar ali. Tem várias coisas. É? É, tem desde o bailado, a criatividade, o que eles estão fazendo. A porta-bandeira, por exemplo, a porta-bandeira não pode enrolar no mastro, nem no corpo dela. O mestre Sari tem que ter um lugar, não nunca ter gestos, seus cheiros, não ficar de costas para ela por muito tempo, porque ele é o protetor do pavilhão e da porta-bandeira. Tudo isso é analisado? Tudo isso. São vários quesitos. E a fantasia é analisada também pelos jurados. Não de fantasia, mas pelo jurado de mestre e porta-bandeira. Assim como a comissão de frente. A avaliação feita pelos jurados também de fantasia. Você vê que é o pavilhão, a bandeira da escola. Coisas, detalhes. Ele não pode encostar o joelho no chão, por exemplo. Ah, é? É, dá. Por isso que é que é muito importante para o disco. Está muito. Olha o sambão, gente, que bonito que está. Lutado o sambão do povo. O lido de Jucutuquara é só assim por escola. Parabéns, Jucutuquara. Está belíssima. Professor Betinho está mandando aqui. Beto e Lúcia, né? Aí a mensagem. Boa noite para você, Beto. E Lúcia também? E Lúcia também. Boa noite. E Lúcia também se despede. Nessa cerimônia tem esse papel de apresentar o casal. E logo em seguida vem a Velha Guarda. Achando que a Velha Guarda vinha mais atrás da escola. Jucutuquara vem logo o começo com a Velha Guarda. Isso depende da escola, a gente não escolha. Às vezes são as baianas, às vezes a Velha Guarda. Paulo Ricardo Sobral está lá pertinho, no meio ali, onde está passando a escola agora. Oi, Paulo. Fabíola, a gente está falando sobre o trabalho de pesquisa intenso que a Jucutuquara fez, inclusive com os monges do Mostorzinho. E um detalhe muito importante que a gente consegue ver aqui bem de perto é a direção que os kimonos foram fechados. Tem kimonos aqui nessa ala, já teve também, tem outros que passaram. Eles estão fechados da esquerda para a direita. Caso eles tivessem sido fechados ao contrário, da direita para a esquerda, significariam a cerimônia de morte. Então desse lado, esquerda para a direita, significa uma celebração, uma festa. Que é isso que a gente está vivendo aqui hoje na Avenida. Fabíola? É isso mesmo. Se tivesse fechado, eles inclusive tiveram que trocar. Chegaram a fazer o fechamento de uma forma, o carnavalesco explicou, depois eles trocaram, inverteram. Porque se fosse ao contrário, seria púnebre, lembrando morte. O momento é de festa. Aí os kimonos estão fechando da esquerda, a esquerda por cima, a parte esquerda por cima. Todos os pintados, tem uma maneira de amarrar o kimono. O casal que reverenciou os orados ali, da velha guarda, é o Luiz Fernandes e sua mulher. São figuras emblemáticas da escola de muitos anos. A velha guarda representando o sol nascente. São 45 componentes. Alegria. Dei encantar a alegria dele. Ela é dos compositores, os compositores da Unitas e Jucutuquá. Sem filosofia, nos caminhos da sabedoria. No morro da vagem, olha esses seus ideais. A imagem espurrida, aza que mostra a trás. Você é o Luiz Fernandes e Jucutuquá. Você aproxima agora o primeiro carro alegórico. O carro abre as... A coruja aí, ó. Vamos ver qual é o segredo da coruja. Esse é um kimono mesmo. Essa coruja vem de samurái. A coruja é um símbolo da Unitas e Jucutuquá. Ana Lúcia Pens, fantasia, meditação e conhecimento, vem na frente. Testa alegoria. Lícia abre as... Olha a coruja, gente. Fantasiada pela primeira vez. Olha a iluminação do carro abre alas a Jucutuquá, hein? E as dimensões desse carro. O Elton Pereira, esse é o destaque central, guerreiro e samurai. Esse carro representa o Morro da Vargem, o sítio que abriga lá o Mosteiro Zen, em Ibirassu. E a Jucutuquá vem com um carro muito grande, abre alas com seu símbolo à frente. É samurai mesmo lá. É, é o samurai, que bonitinho aquela cor. Olha a coruja da Jucutuquá vindo de samurai. Você comentou o tamanho do carro, Mário? 30 metros de comprimento. Está bem o máximo permitido, se não me engano. É, e 9,5 de largura e 9 metros de altura, que também é outra máxima. Está nos limites. A maioria dos carros estão nos limites. O Hélito, que costuma depilar o corpo, deixou crescer para o cabelo ficar maior. Ah, é? É, só que está... Eu falei assim, não está tão maior assim, não. Eu falei, não, vai ter que botar o aplique. E ele fez. Ele está lá com um cabanhaque, um aplique. Olha essa imagem. Olha essa imagem do alto do carro alegórico. Olha a sensação que se tem. Já desfilei no alto com o carro assim, já? Já. Dá medo? Muito medo. É? Eu já desfilei em ferragem, só ferragem. É mesmo? Já. O carro não estava pronto. E passamos do ladinho ali do dragão. Vocês viram que é o símbolo do budismo? Dragão bem grande também no alto do carro ali. Dragão, eu fotografei lá no barracão, ele é lindo. A galera do camarote só curtinho. Ah, e a turma do reciclo, aqueles reciclos fantasias aqui no final. Ah, que legal. É estranho, né? Já fizeram várias matérias aqui, a sida lá, de óculos. Passamos lá para a arte da ala Natureza, que renasce. Agora a ala Lótus, Lótus Búdico, 50 componentes. A estrutura da coruja foi a mesma que foi utilizada em 2022. E ela foi toda repaginada para esse desfile. Isso, aliás, tem que ter uma regra no regulamento que diz que se você usar alguma coisa de outros anos, você tem que dar uma repaginada. Pode usar, mas se for a mesma, é pontuada, é penalizada. Verdade. E tem um prazo, né? São cinco anos. Você pode usar a mesma estrutura da alegoria. Ah, é? Mas sempre repaginando ela. Peraí, o prazo máximo é de cinco anos. É. Ontem rolou muito essa discussão, essas perguntas, a transmissão da Gazeta. É, Chine Mo. Rainha de Bateria. Vem a bateria da Jucutuara aí. Chine à frente. 170 ritmistas na bateria da Jucutuara. Mestre Gleidson Santos. Já foi nosso colega aqui no estúdio comentando. Apresentando aí os caminhos da sabedoria. A bateria leva o nome do enredo. Ouça conosco a bateria da Jucutuara. Se apresentando ali pra cabine. E agora vai virar uma parte interessante do samba e da bateria. Cerezenas cobre o céu. Para festejar o grande dia. Na busca da batida. A harmonia. Oh, grande Buda. Ilumina essa nação. Olha. Minha coruja vai em sua direção. Naquela montanha. Ih, o sambão gostou, hein? É. Saudaram ali, fizeram a saudação. Saudação, lugar show. Lugar show. É, e o cu delirou aqui no sambão. Evidentemente que os íntimos não podem fazer o gesto das mãos espalmadas. Deve colocar o instrumento. Mas a gente entendeu a saudação. Ficou lindo. Ficou. Quando a lua, quando a lua no céu surgiu, a chuva então caiu. Resfalendo o pé, a sol. Grande mestre. O mestre Jorginho, o pai dele também tá ali. Tá ali. As costas que eu vi aqui, a cabezinha dele. É, não vi. Tá. Pai e filho da bateria. O filho é o mestre. E o pai? Geralmente a família toda, né? O diretor, enfim. Ajuda a coordenar. Ajuda. Ah, ele no ensaio técnico, ele tava lá fazendo o instrumento, o meio de um técnico, se passando, andando. Ele tá bacana, essa imagem operadora da bateria, gente. Ali ele já pôde colocar a mão. Cumprimento do cumprimento, né? Sim. Shirley Souza à frente da bateria. Como rainha. Shirley Moura. Shirley Moura, desde 2018. O alto a bateria. Daqui a pouco você vai entrar dentro da bateria. Vai entrar na bateria da Jorginho Tukwara. Vai pro recuo agora, essa parte sempre tem uma tensão só. Bolsa com ele. Agora o chucar. O tamborim. O naib dos tamborim do Juiz de Black, que é um vitimista que tá desfilando em oito escolas, todas as escolas, sete escolas, mas o resto, tanto de sexta-feira ele desfilou. Vou passar uns três dias aqui. Um recorde. A imagem era pra registrar o recuo da bateria. O caminho de luz de Tukwara, és o meu bem-querer, faz o meu bem-querer, faz o meu bem-querer, faz o meu bem-querer. Eu tive a sensação que eles colocaram a iluminação com as cores da escola ali, no recuo da bateria, é isso? Sim. É isso. Vermelho. O rosa branco, o verde verde e azul, agora sim, vermelho, verde e branco. Tukwara, já lá. O recuo eles têm colocado, acho que do ano passado pra cá. Foi essa iluminação especial, ficou bacana. Foi lindo. O de Avenida foi agora, este ano, né? Que a gente viu no início. Não, ano passado. Também tinha. Na Avenida, sim. Agora, do recuo, eu não lembrava. É, gente. Eu lembrava do recuo, não lembrava da Bíblia. Lembrando que o... Desculpa, desculpa, gente. O segundo recuo agora, né? Leva o nome do mestre de Tão, né? Os recuos de bateria agora estão... Estão tendo essa homenagem... Fazendo essa homenagem a grandes baluartes, né? O primeiro recuo da bateria é o Colha, Que é daqui, né? Um imperiano de fé, né? Pai dos meninos, também foram intérpretes da escola. E intérprete e compositor. Isso, exatamente. O segundo recuo, mestre de Tão aí, ó. Recebendo sua... Homenagem. Sua nação de Couto Cuar aí. Patrícia Dely, Musa. O sentido da existência é a fantasia da Patrícia. É hora de sair do chão. Sai do chão, nação. Canta aí! Naquela montanha. Tão bem que me faz. O mestre de Tão, que foi presidente da Jucutuara, Também mestre de bateria. Um grande personagem. Fiz até uma homenagem pra ele na Gazeta, na TV, Na época, quando ele morreu, porque era perto do Carnaval. Uma semana, mesmo, coisa triste. Merece essa homenagem. Belíssima Patrícia, olha isso. Já foi rainha da Imperatriz, do Andaraí. Tem brilhado ultimamente na Jucutuara. Você viu novamente o início, o carro abriá-las. Você já passou a definição de frente, Aí a mulher guarda e o carro abriá-las. E aí os vasos pintados representam os samurais. Essa cultura já foi boa. Quem pintou esses vasos foi a... A Rachel. Essa. É uma menina, uma jovem, de 19 anos. Filha. O pai dela faz as... A cintura mesmo, né? É o Claudio, o pai dela. É o Claudio. O Claudio, ele tava preocupado com a chuva. E ele disse que usou muita tinta automotiva nos carros. Então, se vier a chuva, vai brilhar mesmo, gente. Se vier a chuva, tá tinta óleo, tinta automotiva. Pode ver que vai brilhar. O Claudio é um talento. O todo, ele tá no Carnaval. Faz trabalho belíssimo. E a filha agora no caminho dele. Pois é. Tão bacana, né? Passando de geração em geração. Quero olhar aquele tripé de novo, hein? Como que ele ficou. Quando nós fomos lá no barracão, eles estavam terminando. Ela pintou a mão. A filha dele pintou a mão ali. Foi. Eu cheguei lá e ela tava pintando o dia. Quando eu fui fazer o Bom Dia, ela... Olha a sala coreografada. Até complexo. Nyon Boiô. Vou arriscar aqui uma pronúncia. E a beleza em movimento. Boa noite. Olha a mensagem na tela. Carminha, estou em Londres. Olha. Acompanhando tudo. Minha escola na avenida. Muita emoção aí. Sou o destaque do Desfuto Quara. Muita emoção, então, para a Carminha, direto de Londres. Obrigada, Carminha. Obrigada em Londres. Ela é piadinha na TV, né? É. Colorido da escola na avenida. Vamos cantar um pouquinho o samba da Jucutuquara? Esse samba que fala do mosteiro. O samba que fala da Jucutuquara? É o meu bem querer, razão do meu. Quando a lua, quando a lua no céu surgiu, a chuva então caiu. Espanhando peda-se no ar, anunciando o céu iluminado. Te ensinando assim, pele dourada, pele dourada. De um sonho concebido, nos falácios construídos, protegido do seu pai. Conta que segundo a tradição, o menino corre o mundo, renuncia a ambição. Ensinamentos do budismo proferiu, variante ao acidente, como o lobo se abriu. No Morro da Paragem, flores em seus ideais, a imagem esculpida, a fé que nos traz. Um mosteiro que cultiva, sem filosofia, sem fraça, sem filosofia. No Morro da Paragem, flores em seus ideais, a imagem esculpida, a fé que nos traz. Um mosteiro que cultiva, sem filosofia, nos caminhos da... E eu falei, milenar, vá! Leva, a milenar tradição, religião, é o alicerce do guerreiro. Na dança é tão belo movimento, tem cerimônia do chá. E agora, me escola! E vai para a estação, geração, geração, geração... Isso mesmo, Mário. O Josemar Lula, ele está perguntando como são definidos os gestos que os mestres de bateria fazem para as instituições. Há alguma padronização? Então, a padronização existe para alguns momentos da bateria. A parte 1, mas quando a bateria está tocando sem nenhum samba. Que é quando a bateria sobe, quando ela desce, que é o sinal de um, dois ou três. Mas quando há um samba, os gestos são definidos em comunhão com os diretores. Porque a cada ano muda, na verdade, né? Às vezes tem a ver com enredo, com samba. Faz um símbolo, um sinal de joia. Até fazendo um gesto lá, né? É. Porque fica até difícil, né? Você lembrar de cada gesto, de cada escola de samba, de cada bateria que você toque, né? Então, cada mestre faz um diferente, né? Para que fique mais claro a sinalização e o que vai se executar a partir dele. É bonita imagem do Mestre Edson me fazendo gestos quando você falava. E, Bruno, explica-se que os diretores ficam no meio da bateria e estão precisando de uma comunicação. Então, os diretores, eles repassam o que o Mestre está fazendo lá na frente. O Mestre, necessariamente, ele não precisa mais ficar no meio da bateria, né? Ele faz o sinal lá na frente. Um diretor central repassa esse sinal no meio da bateria. E os outros que estão intercalados entre os naipes repassam para as suas fileiras. E, assim, vai executando as postas. Tamo vendo. Haja ensaio para entender cada gesto. É. Haja memória, né? Para quem desfila em mais de uma bateria. É a voz, realmente, hein? Tem ritmista que desfila em mais escola, sim. É o caso do Júlio que eu citei antes. Hala o Caminho do Chá. Hala o Caminho do Chá. A gente olha as fantasias, o acabamento, o capricho. Os destaques de chão da Júlio do Chá, sem o ouro, tiveram destaque no sentido de beleza, de feitura, de fantasia. É uma tradição da história. Ali passaram, inclusive, o Wellington e a Vandressa, o Jardim do Chá. E as baianas? Olha as baianas da Júlio Tupuara. Quem mandou dar um recado sobre as baianas? O senhor Peterson, que é diretor de baianas, que disse o Rupo se apresenta. Ele une as baianas, se apresenta. Ele ficou com umas mais novas, umas mais experientes, para dar um andamento assiná-las das baianas. Estava feliz da vida com essa fantasia das baianas. Estava todo empolgado, o Peterson, realmente. Essa questão da apresentação em eventos, né, Mário? Levas, baianas, para eventos. Cerejeiras em flor. E é uma tradição no Japão, né? Quando as cerejeiras ficam em flor, em festas. É uma beleza de espetáculo. Já viu as cerejeiras aqui em pedra azul, quando elas florescem? Já vi. Já tirei fotos e não é entre as cerejeiras. E com tapete rosa. Mais ou menos assim, com uma fantasia. Mais ou menos. Dona Eva Rocha, de 75 anos, é a baiana mais antiga, não é? E junto com Dona Antônia Rosa, também de 75 anos. Aí, ó. O detalhe das fantasias das baianas, representando as cerejeiras. É religião, é o exército do guerreiro. É dançar tão belo movimento, tem cerimônia no chá. E mais fama onde? É o segundo carro. Os tambores e a 108, espadaladas. O segundo carro alegórico da Unidos de Jogutuá. É a morilha, ou não é de tudo? É a morilha, 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 é a morilha. É a morilha, 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 é a morilha. É a morilha, é a morilha, é a morilha, é a morilha. A primeira alegoria é o Morro da Vargem, né? A segunda são os tambores engatalados, só que os elementos do budismo são parecidos em qualquer lugar. Então, o Morro da Vargem, evidentemente, que é uma inspiração em algum templo budista, no Japão, talvez, já que o Japão é a referência. Então, e o segundo carro não é um templo, é assim, é o que são elementos que existem nesse templo. E aí, no enredo, está muito claro que os jurados dizem que são coisas distintas. Então, o jurado tem a sinopse e ele vai avaliar em cima dessas sinopses, como é que tem o representado, isso que está entrando aqui, os tambores e o Morro da Vargem Grande. Isso é uma imagem curiosa ali, enquanto a gente comentava no recuo da bateria, um amigo falou, tem uma aguinha, como é que pare para beber água, né? Então, aproveitou o recuo, deu uma aguinha para ele ali, não adiante, é, sem encostar nada, não põe aquela de água na boca. Tem que ser escondido, assim, bem despistado, no máximo. É, mas o agrolinho já passou um pouco de água. Segui em frente. Essa parada no recuo é estratégica. É estratégica. Para isso também, para dar uma hidratada nos intimistas. E na rainha também. É, isso que eu ia falar, eu bebi água quando eu cheguei no recuo, falei, gente, eu não consigo ficar uma hora sem água, não. Não, Fabiola, no recuo, a gente passa água para você. Aí você vai lá, esconde, bebe água, pode beber água. É, tem que ser desesperado. Elementos fora da fantasia não podem aparecer no jurado, não podem ser aparentes, como celulares, garrafas d'água. Aí a gente tinha mais um tripé passando, né? Um buraco ali nessa ala. O que é um espaço vazio ali, né, já? Isso é observado pelos jurados. No quesito evolução. E a sala aí da Jucutuquara. Se não, a gente vem em frente à cabine, tudo em cima. Mas a escola ali, ocupando toda a avenida, todo o sambão do povo, agora unidos de Jucutuquara. Segue um recuo, a batida. Quanto tempo de desfile da Unidos de Jucutuquara? Você percebe uma certa pressa agora já, sim ou não? Estamos no ritmo bom do desfile, hein? Ah, já está no ritmo bom. Lembrando que a escola tem uma hora e dois minutos. Estamos em quanto? A escola já está com 53 minutos. Faltam nove minutos para concluir o desfile. É, a gente não vai ver. Rogério Bolenda, né? O inventor, né? A evolução da Jucutuquara. É, está tendo uma corretinha. A lá, Caminho, tá bom. Olha, as vezes para organizar a escola, aperta o passo um pouquinho, depois para, né, já. Isso, a pessoa da evolução consegue ir organizando também, para não chamar tanta atenção, se o jurado, caso, que se acelerar, né? É a direção de harmonia que faz isso. Harmonia, perdão. O quesito é evolução, mas é a harmonia que resolve essas coisas, é. Harmonia é o canto, não é? Isso, a harmonia é o canto, o pessoal cantando o sangue. É o canto, mas a diretoria de harmonia, que são várias pessoas que trabalham na harmonia, elas ajudam também no caminhar da escola, na evolução da escola. E aí temos um grande muda. É, o terceiro carro da Eugora que está junto com o Guara. Essa sensação que nós estamos tendo aqui, o pessoal apertou um pouquinho o passo da Euguruquara, né, faltando oito, sete minutos para o fim do desfile, para o tempo limite. Para as pessoas que não moram aqui, o Grande Buda é um enorme, o maior da América Latina. É o segundo maior. O segundo maior do mundo, né? Da América Latina, o primeiro maior da América Latina. O mundo de Viração. É o de Viração. O mosteiro, Zendimor, da Bargem, que era o primeiro carro. E o maior fora do Oriente. É isso, a informação que nós chegamos aqui. Pelo Vitor Perri, era o esperto. Os amigos da nação, os amigos da Júpiter, essa é a ala que você vê na tela agora. As cores da escola. A gente vai dar tempo, hein, gente? Vai, vai dar tempo. A direção de harmonia acertou ali e a escola vai. Algo parece terminar dentro do tempo. E as aulas são bem grandes, né? Os componentes. Eu queria saber sambar. Você queria saber, Mário? Eu queria, eu vou ficar querendo. Você pode fazer aulinha. Fabiola, pode dar. Eu acho que é o Peterson, que era o diretor das Baianas lá, que falou com a gente. É ele mesmo. É ele mesmo, o Peterson, diretor da ala das Baianas. Vamos para a dispersão? Quem está lá é a Tassiane Vasconcelos. Tassiane, o pessoal está chegando em tempo aí. Pois é, Mário. Eu estou ouvindo vocês comentarem a respeito do tempo, né? A gente está agora em 56 minutos e 40 segundos de desfile. Conversei rapidinho com o pessoal da harmonia aqui. Para eles, está dentro do tempo. Eles estão aí aguardando chegar aos 60 minutos. Para se ter, se precisar de dar uma corridinha aqui. É isso, vamos dar uma corridinha. Mas o que a gente está sentindo é que, de fato, como as alas são muito grandes, tem muitos integrantes que estão aí apertando o passo aqui no final. Volto com vocês aí. Obrigado. Mas, senhor Escolar, está tranquilo? Vamos em frente. Olha aqui, pegada, todo sambão, gente. Olha os camarotes do outro lado. Sambão lotado. Mais de 20 mil pessoas acompanhando o desfile nessa noite. Jássio Teodoro, achei as informações aqui, olha, feitas pelas nossas, apuradas pelas nossas produtoras. Vivian Barcelos e também Annelisa Bassi. O mosteiro, que é o maior da América Latina. O mosteiro lá de Virasul é o maior da América Latina. E a imagem, a estátua do Buda, é a segunda maior do mundo. Segunda maior do mundo. Tem 42 metros. Ele fala que é o Buda em posição de meditação, o Buda sentado. Porque provavelmente deve ter outras com o Buda sentado, não sei, a gente nunca viu ele, normalmente é o sentado. O Buda e o Ver devem ter, porque se fala que o sentado é a maior. O Buda deitado, né, o Buda deitado também. O do mosteiro tem nem sabe. Na alegoria, na alegoria principal, no Abrealas, Budas deitados, porque o morro da... A Vargem Grande tem, né? E aí, olha, o cima do terceiro carro, a terceira alegoria, passando aqui a nossa frente agora, aqui na dispensão, encerrando o desfile. Bem pertinho do destaque, olha. O central alto é o Diogo Rocha, de mandala a fantasia dele. Buda em pé não tem não, Jássia. Buda em pé não tem não. Buda deitado tem, Buda sentado tem, Buda de pé não tem. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos pesquisar. Brasileiro de Gazeta Folia, já muda em pé. Conta pra gente aqui. Uma enquete. Olha, uma enquete. Olha a arquibancada, olha a arquibancada. Olha a bateria do Mestre com o Edson levantando a arquibancada. Animação das pessoas da arquibancada, olha. É a bateria, vai passando. Como é que você falou, Bruno? Só fica indiferente a bateria do Escola de São Paulo, que já morreu por dentro. Morreu por dentro, que não sente nada, um arrepio, não bate o pezinho. Impossível, não bate pelo menos o pezinho. A bateria passou perfeitamente, tá? Aí, ó. Está vindo. Está cá aí o carro do som do intérprete Danilo César, que está pelo segundo ano já pela de Putu Quara. E também está na Escola de São Paulo do Rio de Janeiro, o ídolo de Vigário Geral. E a bateria levantando a arquibancada. Tony está dizendo para a gente que foi Mestre de Sala. Tony Silva Neto. Foi Mestre de Sala no Carnaval Capshá durante 12 anos. Verdade. Obrigado, professora de Putu Quara. Obrigado, Tony, pela participação. Quanto tempo de desfile, gente? Tassiane, quanto tempo Tassiane de desfile? Ei, Mário, a gente está com 59 minutos e 45, 46 segundos contando. A gente está aqui bem pertinho da bateria agora. Vamos ouvir um pouquinho? Olha, as fantasias de perto, Mário, elas tinham que estar aqui embaixo para a gente, porque assim, é muito brilho, é muito detalhe. Como vocês estavam comentando aí, as fantasias estão muito bem detalhadas. Vamos ver mais um pouquinho? E aí, bateria bonita. Como eu não estou morto podendo, eu vou levantar. Porque aqui, no nosso estúdio, se você quiser dar uma olhadinha de casa, a bateria está aqui, olha. Passando aqui agora. Vejam a bossa ainda no final. Aqui atrás da gente, a bateria da Jucutuquara. Que coisa bacana. Aqui, atrás do nosso estúdio aqui. Todo mundo cantando samba. O pessoal chamando apressado já, olha, para terminar. Passar. Carro do axé. Ó. Fechando agora o portão para Unidos e Jucutuquara. Que legal, hein? E o tempo, e o tempo? Fechou com quanto? Carnavarese saindo, Oswaldo. Muito animado. Fechou. Acho que foi dentro do tempo. Estão comemorando, estão comemorando. Dentro do tempo. Dentro do tempo. Aí a Jucutuquara terminando o seu desfile. Grandioso, como prometido, né, Jás? Grandes alegorias. Fantasias, alas muito grandes, não é? Uma comissão de frente. Ousada, porque havia muita coisa acontecendo. É uma grande história que o Patrick contou ali nessa comissão de frente. A comissão de frente está aqui, olha. Aliás, eles estão aqui. Eu quero que vocês levantem aquele tapete, igual vocês... Como é que vocês levantaram? Cadê o tapete do sal, gente? Cadê o tapete? Patrick, Patrick é lá. Ah, Patrick, ele trouxe o tapete aqui pra gente. Patrick é o coreógrafo, gente, da comissão de frente. Daqui a pouco a gente vai rever um pedacinho ali da apresentação de vocês. Enquanto isso, estão comemorando lá. Patrick, que tamanho... Tempensação de dever cumprido. Tempensação de dever cumprido? Nossa, demais, demais, demais. Agora, aquela apresentação ali do Abre Alas, gente, daquele jeito, aquela comissão de frente ali, contaram uma história, assim, bem longa. Tô vendo que você tá emocionado. Até agora eu não consigo me controlar. Cumpriu do jeito que você pensou? Planejaram, testaram, treinaram? E a gente, quando o Oswaldo me propôs essa história, né, dessa comissão de frente, foi muita pesquisa e tal. A gente assistiu filme, eu passei os filmes pra eles. Foi uma pesquisa bem prolongada, bem longa mesmo, né? Até sair do jeito que vocês conseguiram ver na avenida. A gente queria passar toda a história do príncipe Siddhartha mesmo, né? Então, foi bem bacana mesmo a história. Ele tá chorando, gente. Olha aqui, olha as lágrimas. Tá chorando. Olha as lágrimas. Foi quanto tempo de ensaio pra chegar nessa comissão de frente? Olha lá o seu trabalho. Olha aí o resultado, gente. Meninas, estão gostando de ver o resultado? Ô, príncipe, tá até com a mão assim, ó. É você que vem aqui, Paulo. É a sensação mesmo de dever cumprido, sabe? A gente entrou na avenida muito confiante, com muita energia. Foi sensacional mesmo. Olha lá vocês, olha lá. Deu tudo certinho, né? Graças a Deus. Como é que cabia todo mundo ali dentro daquele tripé? Porque entravam oito, depois voltavam. Como é que vocês fizeram? Ficar apertadinho ali dentro? Como é que é? Apertadinho e milagre de Osvaldo com o Patrick. Tudo foi acontecendo e deu certo, eu acho, né? Deu certo. É igual o coração de mãe, né? Sempre cabe mais. Olha lá se deu certo ou não. Mário. Ô, Patrick, nós ficamos com uma certa dúvida, porque não sei se a gente perdeu algum momento. A flor de lótus abriu mesmo do jeito que você esperava? Deu tudo certo? Sim, sim. A gente reforçou até uns 30 minutos antes de entrar na avenida. Deu um probleminha lá no MNC, mas a gente conseguiu. O soldador veio rapidinho. Brutus, grandioso, grandioso mesmo, Brutus. Que é um amigo, camarada que eu fiz dentro do barracão pesado. É, eu acho que a gente não conseguiu captar a imagem, né? Então abriu. E foi a deusa Lakshmi, que é a Joyce, que mora na Austrália. Ela veio pra desfilar. Fala lá com ela, Mário. Vida Austrália, gente? Sim, eu vi da Austrália. Eu moro na Austrália há quatro anos. Mas eu vim participar, né? Antes de morar na Austrália há quatro anos. Antes eu estive na Comissão de Frente por 10 anos. Então, Comissão de Frente é minha grande paixão. Sempre tive ligada a dança, a Comissão de Frente. A Patrick, a gente já dançou junto e o Patrick na avenida. E eu tava pra visitar, né? Minha família e meus amigos. E aí eu falei, Patrick, olha só, tô indo. Quero ir na época do carnaval. Mas você é bailarina profissional ou tem outra profissão? Eu sou profissional, mas danço desde muito cedo. Tá em Comissão de Frente, danço jazz contemporâneo. Então, vim. Você já se viu ali? Você viu um trechinho de vocês ali? Ela fez ensaios online com o Patrick. Ensaios online. Daqui a pouco a gente continua o bate-papo aqui. Vamos lá pra baixo agora. Tarsiane Vasconcelos está com a rainha de bateria. Isso mesmo, Fabiola. Tô com a Shirley Moura. Ela tava super emocionada aqui. Eu tava conversando com ela. Falando, falou que no início do desfile a fantasia pesava uns 8 quilos. Agora no final eu tô pesando quanto, X? Ah, uns 100 quilos, né? Porque você passa aí toda a emoção. Chega um determinado momento ali, principalmente da arquibancada, que você vê todo mundo emocionando a escola. Nesse momento a sensação tá de desmaio. Aí pesa mais ainda. Mas é muito legal ver a arquibancada hoje. Ela vibrou mesmo com a escuta do cara, cantou o samba. Olha, gente, é uma emoção muito grande. A gente viu. Mas tem uma sensação de alívio também, né? Tem, tem sim. Porque quando a gente levanta aqui, a bancada é sinal que todo mundo tá gostando, né? Então isso é importante pra escola. Ser ovacionada. Eu acho que isso é o que mais trabalha pra gente. Obrigada, viu? Maravilhosa. Olha, vamos mostrar um detalhe aqui da fantasia dela? Cheia de brilho, cheia de detalhes. É isso, gente. Coisa que a gente só consegue ver aqui, Mário, Fabíola. Não, não é só aí que consegue ver, não. Tem outra fantasia aqui no estúdio. Deslumbrante, por favor. Patrícia, arrasou. Doutor de filho também. Tudo bem, Patrícia. Só como musa. Quanto é que pesa esse costeiro aí? Então, tem uns 10 quilos aqui. Eu acho que agora deve ter uns 20, né? Cansou? Cansa muito? Bastante. Mas a gente tá preparado o ano todo. Batalha aí desde o início do ano pra poder conseguir esse peso aqui. Mas é muito grande o seu costeiro. É, olha. Olha que bonito. Ô, Patrícia, faz... Oi? A gente, nós optamos, Wagner e Buril, então nós optamos por materiais alternativos. Então, o Paizão Artificial, ele tem mais um trabalho. Muita ferragem. Tem cada... Tem 350 ferrinhos aqui em cada pontinho. Então, assim, o peso é mais, assim, distribuído. A alegria, o prazer de estar aqui. A gente... Olha você! Ficou lindo na Avenida, tá? Olha isso. Olha aí. Qual a sensação de se ver, assim, logo após o desfile, Patrícia? Maravilhoso. Só tenho que agradecer essas imagens maravilhosas que vocês vêm trazendo pro Carnaval Capixaba. Tá muito lindo. Olha só. Quantos anos de Avenida, Patrícia? Então, tem 15 anos que eu desfilo, né? Dei uma parada há um tempo, né? Mas, assim, tem 15 anos que eu tô aí na Avenida com muito carinho, muito amor, muito amor pro Carnaval Capixaba. E tô muito feliz de estar mais um ano na Jucutuquara. Lá na torcida, vai ganhar. Vamos sim, vamos sim. Patrícia, em algum momento vocês tiveram que apertar um pouquinho o passo? A gente ficou com essa sensação. Será que a escola tá apertando o passo ou não? Então, eu achei que foi bem tranquilo. Só que no finalzinho mesmo, que eu vim mais, assim, não sambei tanto. Igual a gente gosta, né, e tal. A gente veio evoluindo bem. Eu acredito que no finalzinho a gente veio evoluindo bem. A escola tava ainda maravilhosa. Eu tenho certeza que a gente vai brigar pelo título aí. É, no final a bateria teve uma paradinha aqui, não foi? Foi. A bateria até parou e se apresentou. É, conseguiu até se apresentar aqui no final, realmente. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Arrasou, tá linda. Arrasou, tá linda. Obrigado. Tá, então, Jucutuquara, segunda escola a desfilar. Grandiosa, conforme prometido. Tá bonito, hein? Tá ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. E ela falou do material alternativo ali, substituindo o fazão, pena de fazão. É artificial. A gente percebe isso, uma preocupação nas escolas também, né, Jace? Em relação a essas, o que é mais sustentável, mais ecológico, né? É, eu acho que é um caminho natural, porque essa coisa, há algum tempo que já vem se discutindo isso, e de uns anos pra cá, tem sido colocado em prática, prática, nas fantasias, na avenida. E o efeito é tão lindo quanto. Pois é. Não precisa, eu acho, mesmo, sabe? A rainha de bateria também, ó, que a gente tá acompanhando, não usou fazão também, penas, não. É um material que lembra uma, que eu falei, um canudo, né, que eles... Aquela... Piscina, né? Piscina, né? Piscina, né? Macarrão de piscina. Macarrão de piscina, isso. Elton Ribeiro tá lá na arquibancada, no meio do povo, tá chamando. Oi, Elton. Eu vou te falar, dona Fabíola, senhor Mário, nossos comentaristas e todo mundo que tá junto com a gente aqui na TVHZ, tá arquibancada. Agora sim, é aquela arquibancada que eu gosto de ver, rapaz. Cheia! Agora sim, eu posso dizer que todo mundo que comprou o ingresso já deve estar aqui na arquibancada do povo do São Paulo do Povo. E a Jucutuquara animou todo mundo. Eu tava por aqui também, a galera tava cantando e tudo mais. A dona Ilza, por exemplo, agora cansou, né, dona Ilza? Mas a senhora tava o tempo todo ali, ó, grudada na grade pra ver Jucutuquara. Gostou? Gostei, tá linda. Gostou? Gostei, muito linda. Agora, ó, curiosa que a dona Ilza, mostra aqui, Heber Thomas pilotou na nossa cama. Vem cá, Heber, vamos lá. Dona Ilza traz uma garrafa de café, afinal de contas, nós só estamos na segunda escola, ainda tem cinco pela frente, dona Ilza, tem bastante coisa, vai ficar até o final? Tem muito café, dá pra... Então enche o balde aqui, dona Ilza, vai, enche o balde de café com vocês no estúdio, Gazeta na Folia. Ah, manda pra gente nesse... Pô, faltou um cafezinho, hein, Mário Nosso, do Bom Dia. Um cafezinho agora ia bem, hein? Realmente, gente, por que que eu não fiz o café também do Bom Dia pra cá? Ó, Elta, você acabou, não, Elta? Manda pra cá, Elta, a gente precisa de café, afinal, a noite inteira. Eu devo contar pra vocês que eu bebi ali fora, porque Felipe Brunoro, nosso cameraman, nosso cinegrafista, fez para nós. É mesmo? Ah, e nós não bebemos, Mário Bonnetto. Então eu vou do lado, que a gente vai pro intervalo, e por que que você fez café pra... Mostra o seu filho aqui, Brunoro. Ô, Felipe Brunoro, por que você não fez café pra gente? A gente que não bebeu? Só não ofereceu, Mário. Tá bom, então. Intervalinho. Gente, alô, Cariacica, hein? A próxima é Boa Vista, hein? Alô, Cariacica e alô, Viana. Porque a Boa Vista vai falar de Viana. E também, tudo novo. Compraram tudo novo pra fazer o desfile. Sim, sim. Vai ser um desfile também que promete. Até que a pouquinho. O Brega tá com sede de vitória. É, depois do intervalo, que é rápido. Já, já a gente volta. Tem cerimônia do chá em cada tempo. Tem, sim, tem, sim, tem, sim. Vai embora a estação, chega a renovação. Então, tchau. 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 Tchau.